Por definição, nós temos dificuldade, nós temos essas 10 razões pelas quais nós não entendemos o mundo direito. Para empreendedores, para investidores, o que isso quer dizer na prática? Sempre ele traz um guia desses 10 passos de como é que você pode se questionar. Ou seja, como é que você está entrando num gap de instinto seu? Como é que você está tomando decisões baseadas em medo? Quando que você está tomando decisões só baseadas em número? Ou com a falta de números? Então é um verdadeiro checklist de decisões, volto a dizer, muito complementar com o livro do Daniel Kahneman. Gostei bastante, ainda não tem a edição brasileira, mas se você se interessa por esses aspectos de tomada de decisão, assim como tem vários livros do Dan Ari, que é um outro expoente desse assunto, eu recomendo a leitura. É uma leitura divertida, cheia de gráficos. Ele traz uma série de ferramentas, o apêndice do livro tem mais de 50 páginas com fatos, mostrando que de fato o mundo está muito melhor do que a gente consegue ver.